Boa noite. Em seu último grande expediente de 2017, Alex Necker presta contas do mandato e repudia a PEC 181. O que nós vimos? Uma discussão, uma comissão, uma PEC ser transmutada, virar de algo que poderia agregar direitos à mulher, virar num retrocesso sem precedentes. O presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública quer instalação de câmeras no interior. O pedido do vereador Márcio Patussi contempla a entrada dos cinco distritos da cidade. Dia da Consciência Negra. Coordenadora da Igualdade Racial fala da importância de lutar pelos direitos. São mais de cinco séculos que nós precisamos ainda avançar, avançar, porque bastante retrocessos ainda temos. Exposição Raízes está na Câmara de Vereadores. Com o tema da Consciência Negra e com a técnica de gravura e metal, serigrafia, isso que o pessoal vai ver aqui, eles trataram essa questão. A primeira sessão plenária da semana teve Alex Necker como orador do grande expediente. Na tribuna, ele dividiu o seu tempo regimental em quatro partes. Ontem foi o dia da consciência negra, por isso, entre os quatro assuntos escolhidos, o vereador iniciou o discurso, lembrando a importância do parlamento se comprometer em lutar pela construção de políticas públicas em defesa desse povo. Na verdade, a população negra no Brasil, ela precisa de muita atenção ainda. Vem lutando, são milhares de homens e mulheres que são referência na luta da população negra e vem conquistando melhorias na qualidade de vida, mas ainda muito aquém daquilo que é necessário. A população brasileira, ela é formada por mais de 54% da população brasileira, é negra. Ao mesmo tempo, essa população não tem acesso aos principais bens e serviços que possam melhorar a sua qualidade de vida. Então, por isso que o dia da consciência negra, ele deve ser um dia que deve ser marcante por homens e mulheres que têm esse compromisso. O compromisso de buscar melhorar a qualidade de vida de seus irmãos. O povo negro foi o povo que construiu o nosso país. Foram eles que fizeram os primeiros passos, deram os primeiros passos na construção do Brasil de hoje. E é necessário que nós possamos fazer esse debate, não só agora, mas todos os dias, para que nós possamos vencer essas dificuldades, vencer essa desigualdade, mas principalmente vencer o preconceito. E a aprovação da PEC 181, que proíbe qualquer forma de aborto, mesmo aquelas previstas atualmente na legislação, também foi comentada pelo orador do grande expediente. O comunista repudiou o texto e o considerou um retrocesso aos direitos das mulheres. O que nós vimos, numa discussão, numa comissão, uma PEC ser transmutada, virar de algo que poderia agregar direitos à mulher, virar num retrocesso sem precedentes no Brasil. Então é por isso que nós estamos fazendo uma moção de repúdio a isso. É fundamental que a mulher vítima de violência, vítima de estupro, ela possa sim dizer se quer ter a criança ou não, ou se quer fazer um aborto. É fundamental sim que a mulher que corre risco de vida, ela possa sim fazer a opção se ela quer ter o seu filho ou não. E é fundamental sim que a mulher que está gerando uma criança que não tem uma perspectiva de vida imediata, vai falecer logo após o parto, ela possa sim optar por um aborto assistido. O aborto, hoje no Brasil, é um tema que causa os mais variados debates. Mas nesse conjunto de ações, não é possível que nós retrocedemos. São questões fundamentais para garantir a saúde da mulher. O terceiro assunto abordado na tribuna durante o tempo regimental foi a campanha Natal Vermelho. Infelizmente, a solidariedade é algo que deve sempre ser enaltecido. A população ser chamada, ser solidária, participar disso é fundamental em todas as ações. Nós vivemos um momento muito difícil economicamente do país. Famílias, um grande número de desempregados, famílias que antes não vivenciavam mais a fome, voltando a passar fome. Famílias inteiras buscando emprego e não tendo renda. Então, ganha mais importância ainda ações como essa da Associação dos Colorados de Passo Fundo, que já são feitas, já são algo que está no calendário do município, já é anual isso. E é um momento que a população é chamada. Nós, colorados, eu porque torço para o Internacional, mas aqueles que também torcem para outros times, mas que têm fundamentalmente esse desejo, desejo de ser solidário, de contribuir com aqueles que mais precisam. Então, agora no próximo dia 2 e 3 de dezembro, na Gare, a Associação de Colorados vai estar fazendo esse grande recolhimento de doações. Já existe um processo onde a população pode adquirir cautelas, com a contribuição de 10 reais, ela auxilia na distribuição dos alimentos para quem mais precisa. Então, fica aqui o convite para que a população como um todo, colorados, gremistas, torcedores do Gaúcho, do Passo Fundo, possam contribuir com esse momento de solidariedade. Para finalizar seu quarto e último grande expediente deste ano, Alex fez uma prestação de contas do mandato. É um pouco daquilo que a gente produziu durante esse ano. São ações que vinham do mandato passado, que se complementaram agora. Outras são ações que são do dia a dia, pedidos de providência, caminhamentos de obras que a população nos pede, a interação com a comunidade, no diálogo, na construção do diálogo com o Executivo, nas demandas da população. Então, muito disso, os projetos de lei, que são importantes também, que a gente recebe as demandas e vai construindo legislações que visam melhorar a qualidade de vida na cidade de Passo Fundo. Então, foi um pouco de um apanhado de um conjunto de ações. Tem muitas mais ações, mas é óbvio que não é possível expor todas. A gente reservou algumas ali que dão mais ou menos essa dimensão. A dimensão de um mandato que está na Câmara de Vereadores, que está no Parlamento, que faz o seu diálogo, faz o seu pronunciamento na tribuna, mas que, ao mesmo tempo, também está lá no bairro, na vila, com a comunidade, nas ações das grandes empresas, das grandes demandas da cidade de Passo Fundo, desenvolvimento econômico, e, ao mesmo tempo, continua sendo aquele vereador que pode ser encontrado a qualquer momento pela população de Passo Fundo. Estamos cada vez mais perto, utilizando os mecanismos das redes sociais, mas também o velho mecanismo de andar no bairro, de bater de porta em porta, de olhar no olho no olho e continuar dialogando com a população. E depois do grande expediente, o tema da consciência negra foi pautado mais uma vez. A coordenadora da igualdade racial do município esteve no parlamento e destacou a necessidade de promover a proteção dos direitos humanos dos grupos étnicos e raciais. Hoje, dia nacional da consciência negra, lembrando o nosso velho, valoroso, sempre zumbi do quilombo dos palmares, é uma data alegre para a comunidade, e não por causa da morte dele, mas sim pelo que nós temos já de alguns avanços. Mas são mais de cinco séculos que nós precisamos ainda avançar, avançar, porque bastante retrocessos ainda temos. Hoje me foi perguntado também se Passo Fundo merece. Não sei se Passo Fundo merece. Agora, Passo Fundo tem que trabalhar para que esse dia seja reconhecido, essa data, para ter um feriado. Porque enquanto nós trabalharmos com... somos mais de 50% da população no Brasil, somos mais de 30% em Passo Fundo, e não termos assento em tomadas de decisão, tanto na vida pública como na privada, então nós precisamos rever isso. Concordo também que passa pela educação, mas não apenas a educação bancária, a educação escolar. Nós precisamos trazer essa educação para melhorias das periferias, das crianças, dos jovens, dos trabalhadores, cada vez capacitá-los mais em vários cursos que têm. Porque, às vezes, os cursos estão aí, pois é, mas o número de vagas ainda é reduzido, o trabalho, a questão das cotas, porque enquanto nós não tivermos outra saída, os escapes são, é o respeito que eu digo primeiro, e depois pode ser, segundo, a questão das cotas. A questão da moradia digna. E para quem fica lá, além da periferia, com uma vida deficitária, sem um trabalho, com uma habitação muito difícil. Então, é o povo negro, é o povo indígena, é o povo desassalariado nos dias de hoje. Então, muitos planos, muitas campanhas, muitos programas de políticas públicas também cortados para quem... Aí nos dizem que somos minoria. Nós não somos minoria. Nós somos minoria, sim, em alguns espaços. Continua sendo, por exemplo, na Universidade de Passo Fundo, ainda muito, um ou dois ou três alunos, quanto muito, numa sala de aula. E se a gente é mais da metade da população, nós temos que ter esses acessos para uma vida melhor, para a questão da igualdade, para se promover esta igualdade. E também não vamos falar em salários, mas em empregos melhores. Encerra amanhã o período de inscrições para participar da última etapa do circuito de corrida de rua. O cadastro deve ser feito pelo site da Prefeitura e não tem taxa, mas uma contribuição social. Desta vez, o pedido é um brinquedo. A prova está marcada para sábado, dia 25, com largada às 8 horas da noite, em frente ao Centro de Convivência da UPF. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. Das lágrimas da mãe preta surgiu uma fonte. Essa é a lenda do chafariz, localizado na rua 10 de abril, esquina com a Uruguai. E dessa fonte, quem bebesse voltaria às terras de passo fundo, conforme contavam os primeiros moradores daqui. A primeira construção do chafariz foi realizada pela Câmara de Vereadores em 1863. Após sua construção, a praça sofreu três reparos, sendo que a última aconteceu em 1982. Hoje, a água é imprópria para o consumo, mas o local ainda é visitado pela comunidade. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os dois anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos seis primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. O presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública está sugerindo ao Poder Executivo a instalação de câmeras de vídeo monitoramento no interior de passo fundo. Confira. O pedido do vereador Márcio Patussi contempla a entrada dos cinco distritos da cidade. São eles Bom Recreio, Bela Vista, Pulador, Santo Antônio do Capinzal, Sede Independência e São Roque. Para custear o investimento, o parlamentar sugere a ampliação do projeto Guardião através de recursos oriundos das emendas impositivas que neste ano estão orçadas em quase sete milhões de reais. Vale lembrar que a Câmara de Vereadores, através dessa legislatura, irá propor pelas emendas impositivas para que o orçamento de 2018 contemple um valor aproximado de um milhão e quatrocentos mil reais para aquisição de equipamentos para ampliação do projeto Guardião e uma solicitação desses vereadores será que pontos eletrônicos possam ser disponibilizados também no interior, que isso vai contemplar o pedido não só do sindicato rural, sindicatos trabalhadores, dos subprefeitos que têm essa preocupação em relação à alta violência e à alta criminalidade. A Brigada Militar registrou um aumento no índice de criminalidade na área rural, com ocorrências de furtos e roubos e, mais recentemente, uma morte em São Roque. A expectativa é de que o monitoramento eletrônico facilite o trabalho da polícia, que, diante de um crime, pode deslocar o efetivo com mais agilidade. Nós tivemos uma sequência de cinco ocorrências, a última delas que culminou com a morte de um protor rural, o senhor Lobiã, de 58 anos, que, de certa forma, acendeu uma luz vermelha, acendeu um sinal de alerta em toda a comunidade do Passo Fundo, nas autoridades, e nós temos, na medida do possível, enquanto presidente da Frente Parlamentar, cobrado, quer seja Brigada Militar, quer seja Polícia Civil, Prefeitura de Passo Fundo, ações efetivas que busquem, então, reduzir a violência também na área rural de Passo Fundo. O rol da Câmara de Vereadores está mais bonito. É devido à exposição Raízes com a curadoria da professora Marianne Sbeguin. A Câmara de Vereadores está mais bonito. É uma homenagem, né? Esse mês é Consciência Negra, né? E a gente fez uma proposta de sala de aula sobre esse movimento. E o que eu gostaria de realmente destacar é que os alunos que foram contemplados, porque eu estou fazendo a curadoria, né? Então, eles foram desafiados a entrar no edital. Então, essa exposição faz parte do primeiro edital de artes visuais. E aí, eles fizeram realmente uma parceria e com o tema da Consciência Negra e com a técnica de gravura e metal, serigrafia, é isso que o pessoal vai ver aqui, eles trataram essa questão sobre a diversidade, sobre o grito. Tem uma obra que tem uma pessoa que realmente está gritando sobre essa questão. E ou mesmo essa aqui, que parece tão afetiva, no sentido assim, a gente é só das mãos, a gente está tão perto de abrir o coração e fazer essa conexão. Música 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 É legal de vocês virem participar, porque são trabalhos de alunos que tomaram consciência de um tema tão forte e tão necessário que é a questão da consciência negra, né? Mas o interessante em ver é a diversidade no material. Nós temos serigrafia aqui e gravura e metal. Então, com técnicas tão técnicas, porque é uma técnica, ela não é uma pintura, nenhum desenho, conseguiram sensibilizar com o tema. Música E hoje é dia de Política em Ação. No programa que vai ao ar logo depois da sessão plenária, o assunto é a segurança pública. O convidado da jornalista Cláudia Tainá é o secretário João Darcy Gonçalves da Rosa. Entre os destaques está o projeto Guardião. Esse é um projeto muito importante que está sendo implementado. São três fases que nós elencamos lá no início. A primeira fase já está concluída, que foi a remodelação, a melhoria dos equipamentos, enfim, da sala de operações da Brigada Militar, onde foi totalmente modificada, foi remodelada com equipamentos novos, um software novo, atualizado. Para a população saber, a sala é o 190, outras ligações chegam. É o 190 agregado com o sistema de vídeo monitoramento hoje. É uma sala ampla, onde os operadores, os atendentes do 190, estão próximos do sistema de vídeo monitoramento. Quando encaminha aquela ocorrência, eles possivelmente já estão visualizando a ocorrência no sistema. Então, essa é uma fase já concluída, esse ano foi concluído. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite e até amanhã. Agradecimentos do Jornal da Câmara de hoje. Legenda Adriana Zanotto